Fala nação botafoguense, hoje estamos aqui com o goleiro Garney, um dos grandes destaques do Botafogo neste campeonato brasileiro da Série B, prazer que você me recebeu. Prazer meu. Vamos falar aí da sua carreira, desse momento seu no Botafogo, você chegou aqui no ano passado, não é? É verdade, em dezembro, um ano já no Botafogo. Cheguei na minha primeira temporada, cheguei pro Paulista, e era isso, estou dando seguimento aí, estou muito feliz. Como foi quando você recebeu o convite pra vir pra Ribeirão Preto, pra trabalhar no Botafogo, ser de pronto e já aceitou? Como foi? Pra mim foi um desafio muito grande, e com certeza aceitei assim, quando o Léo me ligou, já aceitei, já aceitei tudo pra vir, apresentei no dia 13 de dezembro do ano passado, fiquei muito feliz com o convite, ele passou como que era a situação do Botafogo, e cara, no primeiro momento já aceitei, e como eu sempre falo, fiquei muito feliz de ter vindo pra cá. Ali, eu queria tocar no assunto com você, a gente estava tendo brincando antes de fazer uma disputa de pênalti, de brincadeira, eu bato sim, se eu fizer três, eu ganho sempre pegar mais que a metade, entendeu? Vale não levar sim aí, pra gente fazer uma brincadeira aí, mas isso mais pra frente. né, você é um dos grandes, vamos dizer assim, personagens do Botafogo nesse ano, né, está até conversando com o Maurício X, que você é um cara muito regular, que você é um cara que tem boas atuações durante todos os jogos do campeonato. E tocar no assunto que é o pênalti, cara, que eu acho, é uma decisão muito rápida, é um espaço muito curto, como que você treina isso, se você estuda, se é passado pelos profissionais do Botafogo também, onde o cara bate, se você conhece o cara, como que funciona esse aí também? E na Série B, completando o clube passando, foram três pênaltis, você não tinha enganado, dois você pegou, ou quatro eu acho, quatro ou cinco, é, acho que foram cinco. Dois você pegou, um você pulou no canto certo, você colocou o Bragantino, que eu lembro também. Isso, na verdade, contra o Vila também, né, eu fui no canto certo, o único que não acertou o canto foi o do meio, né, que bateu no meio contra a ponte, o Raja. O Raja exato no meio, eu tentei deixar o pé, mas não teve jeito. Então, cara, a gente tem, né, o nosso análise de desempenho, né, o Jabu, o Botafogo, e o Kiko também, né, os treinadores de goleiro, o Kiko, o Danilo, o próprio Josebal, a gente conversava bastante, jogava uma ideia, e hoje tem uma facilidade, né, porque todos os jogos são transmitidos. Então, a gente pega os vídeos, né, dos batedores, a gente analisa bem. Só que chegando na hora é o momento do goleiro, né, cara, a gente tem que analisar várias coisas, né, o canto que o jogador tá acostumado a bater mais, e também tem aquele momento que, tipo, a gente vai no que a gente acha também, né. O instinto, né. O instinto, é. E a gente olha, né, como o jogador vem pra bola, mas eu acho que muitas vezes também o instinto ajuda. a gente tá, é um jogo, assim, de, é um jogo mental, né, tentar desestabilizar um pouco o batedor, né, e também entrar na cabeça dele, falar algumas coisas também é legal, porque dependendo do batedor sente um pouquinho, e fazer com que ele bata no canto que a gente quer defender. Isso também é muito importante. é muito importante. Então, no caso, é, são vários, né, fatores que, que levam, né, o goleiro a pegar uma cobrança, e graças a Deus, né, pude ser feliz em duas, né, cobranças aí do brasileiro. E agradeço também, né, aos profissionais que, que me ajudam nesse, é, nessas ocasiões, né, de pênalti. Na sua carreira você sempre teve, assim, essa, vamos supor, é, pra pegar pênalti, essa facilidade? Cara, é, eu comecei a base no Atlético Mineiro e sempre tinha, né, algumas disputas, né, alguns campeonatos, inclusive, é, quando tá, é, eu trabalhei com o Léo Bondé no Juvenil do, do Atlético Mineiro, e numa final, na Itália, contra a Inter de Milão, a gente tava perdendo de 1 a 0. Jogo tranquilo, né? É, é, jogueirinho, é, a gente tava perdendo de 1 a 0. Aí, o meu zagueiro, poxa, o cara indo pra fora, assim, da área, o meu zagueiro fez o pênalti nele de bosta, no atacante. Aí, poxa, fui, peguei o pênalti, o Balotelli tava, tava nesse jogo, pelo que o Léo Bondé na época falou, é, tem uma reportagem agora recente, o Léo contou desse jogo e tal, que parece que o Balotelli tava nesse jogo contra a gente. Aí, eu peguei o pênalti, a gente virou o jogo e saímos de opiniões, né? Tanto é que, um fator engraçado disso, que, esse mesmo zagueiro que fez o pênalti, chegou em mim, como a gente, pô, Juvenil ganhava o agasalho, ganhava as roupas, assim, do clube, né, da viária. Ele foi, chegou em mim, ó, fez esse pênalti e depois ativou alguma coisa da bolsa. Mas, cara, ele já tive algumas oportunidades, ele foi muito feliz, graças a Deus, né, na final da Série B, também contra, pelo Tom Benz, que a gente consagrou-se, né, campeão em segundo do Brasil de pelotas, foi por disputa de pênalti, pude pegar. Mas, assim, né, a gente consegue pegar, mas fico grato, né, a Deus por ter incapacitado em algumas ocasiões. Show, Darley, você comentou de um jogo aí fora do país, você jogou bastante tempo pelo Holanda, né, cara? Isso. Uma experiência, uma experiência grande lá. Quer que você faça um pouco pra gente, de como é o futebol lá, se é a parte tática na rua usada, se é a parte técnica, enfim, um pouco da sua experiência na Holanda, o futebol holandês. E completando até com o Basta, falando aí, que você contasse que na Holanda você não só teve glórias, né, cara, você teve momentos, teve lesão, você acabou com problemas e dificuldades lá também. É, verdade. Eu fui muito novo, né, pra Holanda. Fui com 18 anos. Acendeu o contrato com 18 anos, né. Cheguei lá num país totalmente diferente, com uma cultura diferente, futebol diferente. Na época que eu fui, os goleiros lá já trabalhavam bastante com os pés. E aqui não tinha tanto treinamento com goleiro assim. Na verdade, botava o goleiro e mandava o goleiro fritar de qualquer jeito, né. Não, lá já começava o goleiro ser meio que um zagueiro, né. Comandar ali, voltar pro goleiro. O goleiro começava a jogada de ataque. Então, tive que adaptar nesse fator. Também é uma cultura diferente, tive que aprender a língua, comida diferente. Ah, pra mim, eu falo que, tipo assim, foi um aprendizado muito grande. Não só experiência de vida, não só no futebol, mas como você mesmo falou, de vida. E aquilo, né. Nem sempre são glórias, né. Tive alguns momentos também de lesão. Às vezes, nas melhores fases assim, podia estrear no campeonato holandês por 19 anos. E acabei me contundindo, ficando dois meses parado. Aí depois voltei a jogar de novo, aí tive outra lesão. Mas, cara, isso ficando, né. Graças a Deus o povo passado. Foi um aprendizado, assim, muito grande que eu levo pra vida toda. Quatro anos, assim, muito bem vividos na Holanda. E é isso. Sempre grato a Deus por essas oportunidades que ele me proporcionou. Não, legal. Dani, você tem que considerar que você faça um pouco da sua família, né. Seu filho, a gente vê em alguns vídeos, tá sempre jogando bola. Leva jeito, não? Não, leva jeito. Luquinha, ele tá sempre... Quantos anos? Ele tem sete. Fui sete esse ano, em setembro. Ele gosta muito, cara. Ele gosta muito. E bom que ele não gosta de ser goleiro. Ele fala, pai, sou meio que eu não pôr atacante. Aí eu, porra, glória a Deus. Que bom, cara. Que bom. É isso mesmo, filho. Não vai ser goleiro, não. Ele é muito fã, né, do Cristiano Ronaldo. E, poxa... Ele fala que é o melhor Cristiano Ronaldo ao torneio ou não? Cara, ele me coloca como o quarto jogador preferido dele. O primeiro é o Cristiano. E ele, poxa, ele fica vendo vídeos no YouTube. A história do Cristiano Ronaldo. A história do Messi. A história de outro jogador. Cara, ele gosta muito, cara. Ele leva o jeito, hein. Mas foi um incentivo, né, cara. Eu tive, assim, incentivo, né, dos meus pais. Então, eu procuro passar pra ele esse incentivo que eu tive, né. Sei que é uma profissão muito difícil. Poucos chegam. E, por enquanto, né, ainda ele não sabe. É muito novo pra isso. Mas, o incentivo eu dou sempre porque ele gosta bastante. Melhor. E aí, imagina assim, cara. Eu ia falar pra você também falar da sua família, né, cara. Você tem um probleminha que... Você do Botafogo, às vezes, não sabe. Não só com esse Botafogo, mas com outras. Não sabe o que o jogador passa no dia a dia, né. E você sempre contou pra gente aí o probleminha que você teve com... Probleminha não. Problema, né. Sua filha, tal, de saúde. E que... O que significou isso pra você tudo? Pra sua família? Pra sua esposa? É. É, na verdade, as duas gestações, né, da minha esposa foram de risco, né. Ela teve preeclamps nas ruas. E o Luca nasceu com 1,4 kg. Ficou, acho que, se não me engano, 15 dias na incubadora. Foi um caso mais tranquilo. E a minha filha, a Maria Eduardo, ela nasceu com menos de 1 kg. E teve que ficar 2 vezes na incubadora. E nesse período, né, eu jogava, visitava, porque tinha horário de visita. É, jogava, viajava, ficava nesse processo, né. Você estava no Tomense, né. É, na época eu estava no Tomense. E aí, sempre que tinha uma folga, eu ia pra Belo Horizonte, caso fui internado em Belo Horizonte. Aí visitava, voltava. Ficava nesse bate-volta, né. E aí nisso ela ficou 2 meses na incubadora, depois saiu. É, e com 20 dias em casa, 20 e poucos dias em casa, não lembro direito. É, ela passou mal. E nesse período eu não vi ela, não vi ela fora do hospital. Porque estava tendo muitos jogos. E acabou que não tive a folga pra ir visitar em casa, né. Deu aquela tranquilidade, era eu ter ido pra casa. Com 20 e poucos dias ela passou mal. Minha esposa correu pra ela pro hospital. E chegando lá, teve parada cardíaca na hora de fazer exame. E ficou, teve que ficar em coma, né cara. Teve ficar em coma. E ficou uma semana, uma semana e pouca em coma. Foi um período assim, muito difícil, né cara. É, mas sou grato a Deus por ter capacitado a minha esposa. Que é ela que ficou maior parte do tempo com ela. Porque também tinha os horários de visita, né. A gente não podia ficar o tempo todo. E o único momento que eu tirava o tempo da cabeça é quando eu estava treinando, quando eu estava jogando. E ela me deu esse apoio, né. De continuar fazendo, né. Porque eu também precisava daquilo. Sim. É... Jogando, treinando e visitando. E ficava nesse processo. Mas Deus era muito bom, cara. É... Hoje, né. Ela poderia ter sequelas. Tem meu acompanhamento, né. Com a neurologista. Graças a Deus. Não teve sequelas. E como eu falo sempre, agradeço muito a Deus por isso. E hoje, cara. A gente vê ela assim, super saudável. Eu fazendo balé. Eu falo, né. Que é... Fazendo balé e a família é tudo, cara. É muito bom, né. Ter isso assim. Sempre comigo. Quando eu chego em casa. É maravilhoso ver, né. A saúde que os dois hoje têm. E... É uma felicidade enorme, né. Só quem é pai, sabe. O que eu estou falando. É gratificante demais. Espera aí. Para encerrar com você, cara. É... É uma pergunta difícil, né. Cara... Você vai ter que puxar a memória e puxar e puxar e puxar e puxar e puxar. E coloquei o Darlene numa dessa aí. Parece que não é uma base. Passa uma lista aí, vai. Você jogou na Holanda, você jogou fora do país, jogou em um ano no Chile do Brasil. Assim... Dos três atacantes que você foi enfrentar e no dia virou e foi assim... Caramba. Nossa. Difícil. Caraca. Pergou difícil mesmo, cara. Cara... Ah, você enfrentou muito caramba? Então... Então... Na Holanda... É... Eu joguei contra alguns caras assim que... Mas... Sinceramente... Eu acho que no Brasil assim o Fred... O Fred... O... 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 O Lucas Prato... Porque eu peguei eles uma... Uma época que... Tipo assim... Eles estavam fazendo... Muitos... Muitos gols assim, sabe. E... Eu vou falar do Brasil, cara. Nem fora. Vou falar do Brasil. O Fred, o Lucas Prato. De falar aí... Mais um... São três? Pô... Três? É... É... Essa foi no Botafogo, o Paulistão ali. Uhum. Os quatro grandes de São Paulo. Então... Eu joguei a reta final só, né? Foi. É verdade. Eu joguei a reta final. Então... Não peguei assim... É... Os jogadores que... Estavam mais... Com mais... A sensibilidade... A sessão. O Ponte, o Flamentino, o Santos... O Oeste. O Oeste. Isso. Quer ver mais um básico? Deixa eu pensar aqui. É... Eu vou... Vou falar ali no... No Damião na época boa do Cruzeiro também, cara. O Damião numa época boa do Cruzeiro. É... Porque eu peguei esses caras assim... Quando eu tava numa época muito boa nos clubes, sabe. Tanto atrás do Nenê quanto no Cruzeiro. É... A gente não tem ninguém, né. A gente estuda pra ver, né. Inimizar ao máximo, né. Não é fácil. Não é fácil enfrentar esses jogadores. Mas eu vim sair bem. Graças a Deus. Graças a Deus vim sair bem. E pude ajudar o meu clube na época. Show de bola aí. Contrato renovado pro Botafogo, né. Dois anos de contrato. É... O que significa pra você ter renovado o contrato pro Botafogo por mais dois anos? É... É... A estrutura do Botafogo tá dando pra vocês. Esse ano. Ano que vem aí temos de novo o Campeonato Paulista. Série B do Brasileiro. Pra tentar... É... Obrigado pelo acesso. Você poderia falar sobre isso. E até de Ribeirão Preto. Se você gostou da cidade aí pra gente terminar. Aham. Não. Muito feliz, cara. Muito feliz. Foi uma cidade, um clube que me recebeu assim super bem. Fiquei muito feliz pela renovação do contrato, né. Como eu falo sempre. Espero, né. É... Retribuir todo esse carinho. Toda a confiança dentro de campo mesmo. Porque... É um clube que tá uma crescente muito boa. Que tá se estruturando cada vez mais. A diretoria tá fazendo um esforço enorme, né. Pra colocar uma... Em condições ainda melhores. E a gente, né cara. Espero que o próximo ano seja um ano assim... É... De muitas conquistas, né. Não só pra mim individualmente. Mas pro Botafogo também. É isso que eu espero mesmo. Poxa, minha família gostou muito de Ribeirão, sabe. Adaptaram assim super bem. E é isso, cara. Fico muito feliz mesmo por esse contato renovado. E agradeço, né. Agradeço mesmo de coração a todos, né. Que torcem por mim. Que torcem pelo Botafogo. E é isso, cara. Muito feliz mesmo. É... É... Se eu tivesse que falar uma palavra. Seria gratidão mesmo por esse momento. Não, não. Uma pergunta igual. Será... Cara, eu acho que é isso. Quando tiver um pão de queijo na sua casa... Você chama de... Você teve deligosa, né. Um deligosa de pão de queijo. Pode ter certeza que... Vocês dois, como o Raul também, tá convidado pra... Comer um pão de queijo e um cafezinho. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho. Hoje talvez não ache, né. Mas... Pode ter certeza que as portas lá estão abertas pra vocês. Obrigado, viu. Muito obrigado. Valeu. 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 Valeu, gente.